Música Ela pra equipe do Campinas 24-22 Tentativa do passe A bola sobrou Com a Vanessa Chute de longe Pra 3 Olha a defesa da equipe do Campinas Da equipe do Ituano Melhor dizendo que vem pra ataque Mais uma Pra 3 Palmeira Duas molas de 3 em sequência Da cestinha do jogo São 15 pontos Pra Palmeira na partida Dos 28 Anotados pelo Ituano A Palmeira vai dando show na estreia do Ituano Basquete na CLBF Ah eu gosto Barretos Capital aí do rodeio Em agosto fica pequeno Barretos né Tem o hospital também do Câncer Que é referência Bola pra 3 Pate Tubarão Te amo Bola de 3 do Tubarão Bola de 3 Sampaio Tomara Pintou o passe Tomara de bola Vem Sampaio Pate pra 3 Cai Três bolas de 3 em sequência Sampaio 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 Contativa de 3 A bola deu aro Vai chorando E cai Mais 3 pontos Pra equipe de Araraquara Uau Uau Amém.